Ó, vou botar o sai-do-muro na tela aí, ó, que é o seguinte, é... Temos aí o fim do ciclo do Tite e temos os nomes, é o seguinte, ó... Qual técnico teve o melhor desempenho na seleção no século? Aí contou a partir de 2001, tá? Então por isso não entra o Luxemburgo e foi em 2001, tá? Exatamente. Tite, Parreira, Mano Menezes, Leão, Felipão e Dunga. Vamos começar então... Posso cobertar já? Isso é uma coisa, eu tenho... Não ter dois Felipões aí já é um absurdo. E dois Dungas também. E dois Dungas. E dois Dungas, claro. Mas é porque vocês podem debater a... Mas eles têm razão, mas é legal, é o pacote, né? Então, mas é o pacote, porque você, de repente, no caso do Felipão, você ganha uma Copa do Mundo, mas você toma o maior vexame da história. Então é o seguinte, vamos começar com... vai? Vamos começar com o Leão. Leão, então que a gente começa nesse século aí. Vai fazer todo mundo juntos aí? É, tem que entrar no consenso aí. Vai, o Ricardo, você acha do Leão? Desempenho ruim. Desempenho, razoável. Ele foi sacaneado na seleção brasileira, mas o desempenho dele é com o péssimo. Mas ele barrou muita gente também, né? Mas o que foi prometido pra ele não foi cumprido. Ele falou, você vai pra Copa das Confederações de 2001 com o time que dá, que era um time Z. Aí fica em quarto lugar. As informações, essas versões, são do que o Leão queria manter a base desse time pras eliminatórias. Aí os caras falaram, não, era pra esse time Z, já foi, não vai jogar e foi demitido deselegantemente no aeroporto de Narita. Pelo Ricardo Teixeira mandando o Antônio Lopes mandá-lo embora. Então, sim. Mas o desempenho foi... Até porque aquela ideia de jirico... Desculpa, Leão, mas desculpa aí pro nosso coleguinhas. Não! Os jogadores que estão lá fora não podem jogar, porque não sabem mais o que é o Brasil. Que tal de babaca? Já era antes e continuava sendo sempre. Aí fez uma seleção mais nacional e empatou com o Peru no Morumbi 1x1. Então, assim, desempenho ruim, mas também pelo momento que era pavoroso o futebol brasileiro. Desempenho ruim, então, pro Leão. Vamos pro próximo, então? Ele sabe que ele teve participação de... Vamos de Parreira, né? O queria zagueiro rebatetou. É, e o futebol balarino. Parreira, em 2003, ele ganha a Copa América de 2004, né? E aí, ô Simões, Parreira? Eu acho... Casoável, melhor desempenho. Compras com a federação de 2005 também, né? Desempenho ruim. Pode colocar aí, produção, o Leão. Desempenho ruim. Eu acho que o Parreira, na Copa, o desempenho foi muito ruim. Muito ruim. Mas o ciclo é bom, cara. O ciclo é bom, o Brasil encanta. É verdade que é um time massa, né? Você pega no papel, talvez seja um dos maiores times que eu já vi, contando o clube. Potencialmente era o maior time do século, potencialmente. Só que, assim, eu acho que é sacanagem você resumir o trabalho de quatro anos do cara na Copa do Mundo. Ok, que tem peso 10, ok. Mas eu acho que, cara, ele ganha títulos, ele entrega desempenho, entrega até espetáculo em alguns momentos. Então, eu vou botar no razoável. Razoável, Parreira. E aí, Gabriel? É, tá comprado no razoável, mas é quase ruim. Porque a Copa tem um peso gigante. Com certeza. É razoável, quase ruim, vai. Só a Copa América. Como é que é divisável? A América é a Copa das Confederações. Do jeito que a gente quiser. É, ali, a razoável é um só. A Copa das Confederações é um só. Melhor desempenho, obviamente, um só. Também comprado razoável? Razoável. Até a Copa, muito bom. O Brasil tinha potência pra cá. Como eu fiz a Copa muito ruim, não só por responsabilidade dele, mas também dele, né? E aí, ele tentou de tudo. Até o Ronaldinho Gaúcho, o cara faz alguma coisa, não fez nada, enfim. Mas não foi legal. Ele também era o chefe da comissão técnica, um cara experiente. Preparação bizarra pra Copa também, né? A primeira Copa do Parreira, em 70, ele é auxiliar de preparação física do Chirol e era observador técnico junto com o Rogério. E fez um trabalho muito bom. Pô, ele foi... E a coisa maluca, ele foi o lanterna da Copa de 90 pro Emirado dos Árabes, campeão em 94. Na Arábia Saudita, ele é demitido no meio da Copa em 98. Quer dizer, uma experiência fundamental. O coordenador do Brasil em 14, junto com o Felipão, uma experiência fantástica. Então, um desempenho é razoável. Recebeu a carta da Dona Lúcia também? A carta da Dona Lúcia, essa foi o pior momento dele. Ó, vamos pro próximo. Não ia na ordem ali, na verdade, o Felipão era antes até, né? Mas acho que são nomes que levam, de repente, mais debate. Posso sugerir? Vamos deixar o Felipão e o Titicuruti. Vamos colocar o Mano aí. Vamos de Mano Menezes agora. O Ricardo Matias. É razoável também, né? Também. É razoável no momento que parecia que a seleção ia andar, deram um golpe e tiraram ele de lá. Desses aqui, é o único que não ganhou nenhum título, né? Não. Mas era a seleção... Prata Olímpica. Só uma seleção olímpica que ia ser diferente. É, mas a seleção... Ele teve uma Copa América trágica, né? Trágica. Mas depois a seleção parece que vai começar a engrenar, deram um golpe e tiraram ele de lá. Razoável. 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 É mesmo, você ia num ruim? Não, eu acho que é razoável exatamente pelo final, cara. O Brasil estava começando a se achar, começando a jogar razoavelmente bem e trocar. E lembrando que ele teve, ao contrário dos últimos anos, uma pauleira. Era França, era Alemanha. Ele pegou vários jogos. Foi, verdade. Pedreira, jogos difíceis. Aí a infelicidade do Hernani sendo expulso, entrando em campo. Cara, ele teve uma... É, contra a França. Ele teve uma série de jogos complicadíssimos, né? Mas é razoável. Quando ele estava acertando o time, foi demitido. Razoável para o Mano. Então, razoável para o Mano Menezes. Vai começar a brincadeira, hein? Então, vamos lá. Dunga. Melhor que encomenda, né? É, ele tem uma passagem em 2006, depois outra passagem em 2014. Muito boa. Péssima. A de 6 é muito boa. É, e aí fazer o inequilíbrio, as contas, o que dá nesse resultado aí? Razoável ou desejado ruim? Razoável também. Razoável. Não, ruim não. Se fosse... Melhor que encomenda. Eu tenho dúvida. A segunda parte é ruim. Se fosse só da roupa... Eu acho... Eu acho que ele tem, assim... A segunda parte é ruim. Eu acho que na passagem boa que ele teve, que foi a primeira, eu acho que ele tem muita culpa na Copa. Porque a convocação dele é grotesca. A convocação dele é um absurdo. O ambiente que ele queria demais. Ele leva o Kleber, que é a reserva do Flamengo. Mas o primeiro tempo do Brasil controlando é muito bom. É muito bom. É muito bom, ok. Só que assim... E aí são duas falhas individuais que tiram o Brasil da Copa. Só que aí ele perdendo o jogo, ele olha para o banco. Ele poderia ter Neymar, ele poderia ter Ganso, ele poderia ter Adriano e ele tinha grafite em um mar. E ele não botou para jogar, porque ele não confiava no cara que ele levou, pô. Para mim é ruim. Eu ainda fico com o razoável, porque assim, ele ganha uma Copa América absurda na Venezuela contra uma mega argentina. E a segunda passagem é uma vergonha. Então, a segunda é muito... O primeiro já não era para ele ser na segunda. Ele é eliminado por quê? O Peru falava coisa para você. O Peru, né? O Peru, na primeira fase, era Copa, gol irregular. E o Peru e o Haiti, não era? Não tinha um Haiti da vida? Em 2015, horror também era. Razoável para você? Razoável. Depois de ouvir os argumentos do Simões, pode colocar no ruim. Ele está coberto de razão. Cara, eu disse que ele esqueci que ele não levou. Não levou o Ganso, não levou o Neymar. Aquilo foi um absurdo. Isso é o crime lá mesmo. Ele me levou o Adriano, cara. Desempenho ruim, produção. Desempenho ruim. Dunga no desempenho ruim. E eu senti o torcedor, o brasileiro. Brasileiro? É, o brasileiro. Principalmente no terceiro nome, né? Imperador. Pô, é lógico. Brincadeira, o que aquele cara fez por mim é brincadeira. Vamos lá. Então é o seguinte. Ou o Felipão ou o Tite teve o melhor desempenho, tá? Obviamente, porque foi o que sobrou ali. Mas não tem nem... Não dá para ligar, gente. Vamos, então. Não é campeão do mundo, cara. Calma aí. Calma aí. Estou brincando. Vamos lá, então. Felipão. Vamos embora. Não, melhor não. Tite. Tite, eu quero ouvir. Eu quero ouvir Tite. Ricardo Martins. Em vez de botar no cara, botar no melhor desempenho? Beleza, pode ser. Vai, então. Qual que é o melhor desempenho? Vocês dão a análise dos dois. Perfeito. Cara, quer começar? Não, pode falar. Eu acho que a palavra ali, melhor desempenho, eu não tenho nenhuma dúvida que foi do Tite, tá? Não tenho nenhuma dúvida. O melhor desempenho. Porque, cara, o Tite ficou sete anos, seis anos. Seis ou sete? Setembro de 16 a dezembro de 22. Seis anos. Dos seis anos, acho que eu nunca vi o Brasil jogar consistentemente bem tantas vezes nesse século do que com o Tite, cara. E assim, e as Copas do Mundo que ele fez não são ruins, não são ruins. Ele joga melhor que a Bélgica, eu acho que ele merece ganhar da Bélgica, não ganha. Eu acho que ele joga melhor que a Croácia, não ganha. Aí o futebol é assim. Agora, e assim, mesmo em 2002, beleza, ele ganha, ele tem muitos méritos. Filipão, porra, ainda mais em Copas, ele é um gênio. Ele é um gênio, pra Copa ele é um gênio. Só que, cara, ele chega na Copa desacreditado, ninguém acreditava na seleção, porque jogava mal, a seleção jogava mal. E depois ele toma sete a um em casa, gente. Isso aí ninguém, não conta. Toma sete a um em casa, pelo amor de Deus. Então, assim, desempenho, pra mim, eu não tenho nenhuma dúvida com o Tite. Agora, o título conta, óbvio. Tá, e aí você colocaria o Filipão no razoável ou no ruim? Pra mim, o Filipão tem uma boa passagem, tá? Mas como só tem no razoável ruim, é razoável. Moro, Bet. Então, você vê como o desempenho estatístico, o Tite teve mais pontos que o Filipão. Então, ele teve um desempenho melhor. Agora, desempenho em Copa do Mundo. O desempenho do... Quem perdeu de sete a um? Quem perdeu de sete a um? Filipão. Filipão. Qual foi a composição final do Brasil na Copa? Quarto lugar. Depois estava a treinagem azeada na tipo de terceiro e quarto. É, mas eu estou à frente em termos de desempenho, análise cega ou surda. Ou, como diria o querido GV, cego o Ricardinho, vovó. Olha, agora está o gigante Buda mesmo, cara. Abre a câmera, pode tirar pra mostrar o gigante Buda. É, esse teu gesto com a mão eu vou fazer, mas não assim. Eu vou fazer assim, tipo ok, americano, pra você já. Tá? Mas enfim, não está vendo a melhor que seja. Não, mas só pra voltar. Então, assim, o Filipão, mesmo com o sete a um, ele chega à frente do Tite em duas copas. Porque você vê como contra a fase existem argumentos, né? Então, o melhor desempenho pra mim do Filipão é porque ele tem o super truco que é ganhar a Copa do Mundo. E quando ele vai mal e vai mal mesmo, ele ainda é quarto lugar. Ele ainda teve à frente do Tite. Então, o melhor desempenho é o do Filipão. Mas é super normal dizer como o melhor desempenho fosse o Tite. Se de repente tivesse uma outra categoria do Tite, você acha que seria acima do razoável no chat? Ótimo, ótimo. Seria uma outra categoria. Pra mim, o trabalho do Tite foi ótimo porque... Contra a Croácia foi aquela infelicidade. Contra a Bélgica foi o Courtois. E tudo que o Ricardinho for falar do Tite tá errado. Tá. Então, no caso, é o razoável pra você. Então, pra deixar bem claro. E aí, Ricardinho, acho que já pode botar aí na tela, né? O Prodússia, o melhor desempenho sendo o do Filipão. E o Tite não razoável. Mas eu quero tirar o Ricardo Matins, né? Mas é normal. É duro. Sete a um até hoje é dolorido. Mas o Brasil termina em quarto lugar. A pergunta ali é melhor desempenho. Eu acho que campeão do mundo em quarto lugar é bem melhor que ser eliminado em duas quartas de final de uma Copa do Mundo. E se eu não tiver equivocado, esse moço chamado Felipão, ele além da Copa do Mundo, acho que ele tem um outro título também dirigindo a seleção brasileira, né? Se eu não tiver equivocado, né? E foi quarto que colocaram com o Portugal também. Não, na seleção, né? Eu acho que ele ganha aquele torneio. Acabaram as comuterações, 2013. O pessoal vem passear aí, né? Ah, ele ganha aquele torneio também. Ele ganha de 13, ele ganha de 13. E o Felipão não ressuscita o morto pra ganhar depois uma Copa do Mundo. Então, o melhor desempenho é do Felipão. O desempenho ruim é do Tite. Não, não. Não, pera aí. Ruim. Agora, literalmente, seja a opção do Messi. Seja razoável. Não dá pra dizer que o desempenho é ruim. O cara que cai duas vezes em quartas de final e ressuscita uma seleção é ruim. O Tele Santana, em 82, os caras que fazem. Ruim. Também foi ruim o desempenho do Tele na seleção. Em 86, tem menos penas. Ruim. Desempenho ruim do Tele também. É o pior dos resultadistas da história da humanidade, o Ricardinho, cara. Os dois... Eu não sei se é um razoável, na verdade, né? Porque... É razoável. É, o Tite não... São dois votos. É, porque empatou, né? Não, senhor. É um voto razoável, um voto ruim e um voto no desempenho. Então, é razoável. Ele vai ficar razoável. Na média, não é certo. Não, Filipe, joga a bucha pra ele. Quem que você vota, então? Então, foi de razoável. Boa. Ufa, ainda bem. Ah, não dá pra falar que foi ruim. Aí não dá, né? Foi ótimo. Foi uma maravilha. Ruim não foi. Foi uma delícia. Mas eu não colocaria ótimo como o Mauro também. De repente, deu a sugestão aqui. Agora sim. Muito bom e ótimo, Tite. O Gabriel Simões tá chegando hoje. Ele vive um grande momento. Vai muito bem. Vai pegar leve comigo? Mas eu preciso dizer pra ele que aquela palavrinha, lê ali, o último ali. Melhor desempenho. O que que é melhor? Ser quarto colocado ou eliminado nas quartas? O que é melhor? Ser campeão do mundo ou eliminado nas quartas? Não é melhor desempenho, não é melhor resultado. Não, não, não. Desempenho em Copa. Peraí. Não, mas é melhor resultado em Copa. Então. Não, mas desempenho também. Não, acho que o Brasil jogou melhor com o Tite do que em 2014. O Brasil de 82 é quinto colocado. O Brasil de 14 é quarto. Você lembra como é que foi o Brasil na fase de classificação? Nas duas Copas que o Tite dirigiu o Brasil? Ah, foi ok, pô. Foi bom. Foi bom. Então, vamos seguir a vida.